E ae, Chiafai, DJ Bruni 17, som pra putaria porra, ae, ae DJ Roninho Mitos, Roletor Toma Pala Trepa, 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 pula, pula, que cana pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Trepa, trepa, pula, pula, que cana pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor ela falou pra amiga que me pira o que é melhor senta, relaxa, vai senta, relaxa senta relaxa trava novinha Coca-poboda-poda Quando ela ta louca ela fica abusada vai Ele a foda. Ele a foda. O DJ do galho sempre tá pepecando ai caralho Ele é foda, ele é foda, o DJ do baile sempre tá pepecando, ai caralho Ele é foda, ele é foda, o DJ do baile sempre tá pepecando, ai caralho Ele é foda, ele é foda, o DJ do baile sempre tá pepecando, ai caralho DJ Bruni 17, são cabos, são cabotaria, DJ Roninho Mitos O Vitor toma bela, o Vitor toma bela, o Vitor toma bela